Na sua idade, eu era tido como o próximo Tadayori Nagao. É o melhor arqueiro que já tivemos. É, estou longe disso, mas sou muito bom. E agradeço por tudo que me ensinou. Eu era tão dedicado aos estudos que nunca construí uma família. Tomoe seria a minha herdeira. O que ela fez, eu não pude perdoar. Ninguém poderia. Dediquei minha vida ao arco. E ele me deu uma vida fascinante. Mas a vida que ele me tirou... Nada supera a família. Sensei. Não seja como eu. Não deixe o fantasma levar você. Tomoe está em Kamiyagata. Vai tentar contatar os mongóis e recuperar a reputação. Se estiver aqui, vamos achá-la. E dar um fim. Ah, se vamos. Vamos. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. O que é aquilo? Uma caravana mongol, dizimada. Por quem? Atiraram pelas costas. Uma provável emboscada. Carroça queimada. Flechas em chamas? Flechas japonesas. Homens do Lorde Shimura. Foram arqueiros japoneses. Talvez um grupo. A menos que o Sensei Shikawa estivesse aqui. Por favor, me perdoe, senhor. Você podia ter morrido. Achei que estivesse com um homem que matou os mongóis. Um samurai. Mais velho. Um arqueiro. O Sensei Shikawa. Onde ele está? Ele disse que voltaria à minha casa em um dia ou dois. Por que sua casa? Tenho comida. Fogo. Qualquer que fosse o assunto dele, parecia urgente. Talvez ele tenha achado o rastro da Tomoe. Onde é sua casa? Não é longe. Mas tem uma tempestade chegando. Preciso ver minhas armadilhas. Daí posso levar você lá. Certo. Eu vou com você. Qual o seu nome? Matsu. Senhor. O que exatamente o Sensei Shikawa disse? Nada mais, senhor. Ele não era muito amigável. Parece ele mesmo. Nunca falei com um samurai de verdade. A guerra une pessoas diferentes. É a minha chance de fazer uma boa pergunta. Então capriche. Como é ter o poder sobre a vida e a morte? Em suas mãos. É uma dura responsabilidade. Mas no fundo você gosta disso. Só um monstro gostaria disso. Essa não é a resposta que eu esperava. Droga. Vazia. Tenho que relocar ela. Talvez tivesse mais sorte caçando. Não conseguiria fazer isso. É horrível. Tente uma isca diferente. Minha isca nunca muda. O que você usa? A ilusão de oportunidade. Aí está o problema. Isso só funciona com homens. Por aqui, senhor. Não é fácil sobreviver aqui. Está difícil em todo lugar. Vim para o norte quando os mongóis vieram. Sozinha? Meus pais morreram quando eu era menina. Estou sozinha desde então. Sua família deve ser bem importante. Meu tio é o Lorde Shimura. Espera. Você é aquele de quem as pessoas falam. O fantasma. Mas não tem três metros e olhos de demônio. Não. Mas as histórias assustam o inimigo. Então é só isso? Só rumores e exageros? Para enfrentar eles, tive que fazer coisas que antes eu desaprovava. Todos tivemos. Não nos machuque, senhor. Isso não é seu. Nos perdoe. É só um esquilo. Comemos grama e casca de árvore faz dias. Peguem e vão. Obrigado, senhor. Deixou eles fugirem. Com o nosso jantar. Estavam famintos. Não era uma ameaça. Não parece com o fantasma de quem ouvi falar. Nem todas as histórias são verdadeiras. A tempestade está quase aqui. Quantas armadilhas há mais posses? Só uma. Mas está mais longe. Ninguém vem acreditar que eu falei com você. Como é ser o fantasma? Histórias são histórias. Sem aliados e amigos, eu estaria morto. Isso é da boca pra fora. Devo minha vida a muitos. Da senhora do clã Haddad, há uma ladra. Talvez não contem suas histórias, mas eu não estarei aqui sem elas. Olha só! Jantar! Pegou algo? Acho que vamos comer feito gente civilizada. O que tem lá? A ilha principal. Sem mongóis ou guerra. Um lugar pra recomeçar. Digamos que chegue lá. E depois? Em Kyoto. Vou abrir uma pousada. Aprender a tocar shamisen. Receber o cortejo de belos homens e mulheres. Enquanto meus servos roubam tudo. É bom Kyoto se cuidar. Está nevando mais forte. Vamos. Talvez seu sensei esteja nos esperando. Senhor! Mongóis! Perto da casa! Eu cuido deles. Fique pra trás. Não é à toa que contam histórias sobre você. Onde é sua casa? Falta pouco. Vamos? É gentil demais pra ser o fantasma. Mas o jeito que matou os mongóis. Faça o que for preciso por Tsushima. A verdade é que somos sobreviventes. Temos trevas em nós. Do contrário, morreríamos. O sensei Ishikawa disse algo assim. Mas soa mais natural vindo de você. Tomoe. Ishikawa sempre dizia que subestima meus oponentes. Mas não foi alvejado. Mas não foi alvejado. Por quê? Os mongóis se voltaram contra mim. Depois que os treinou pra matarem nosso povo. Tentei corrigir isso. Mas não posso matar todos os arqueiros. Não sozinha. Precisa de mim. E do sensei. Mas não precisamos de você. Sei onde eles vão atacar. Podemos emboscá-los juntos. Vocês vencem. Eu me vingo. Vou falar com o sensei Ishikawa. Jin. Pode passar a noite. Não, Tomoe. Não posso. Falei com Tomoe. Ela está ao norte. Os mongóis a traíram. Se você a viu, por que ela continua viva? Os arqueiros dela planejam atacar. Ela quer que nós três os eliminemos. Ou ela vai nos matar pra conquistar os mongóis de novo. Ela podia ter me matado, sensei. Mas não o fez. Eu nunca fui recompensado por confiar na Tomoe. Não confio nela. Mas precisamos dela. E ela precisa de nós. Então ela é uma tola. E vamos acabar com isso. Princess da Tomoe? Nós três vamos nos encontrar. Ela vai revelar onde e quando os arqueiros dela planejam atacar. Acha que ela vai dizer a verdade? Vamos descobrir. E Sakai, não haverá margem para erros. Eu vim preparado, sensei. Vamos. Você passou um tempo com ela. O que acha? Ela pode nos ajudar a eliminar seus arqueiros. O risco vale a pena. Você está apostando a sua vida. Ela poderia ter me matado em Jogaku. E me perdido. Desse jeito, ela pega nós dois. Se ela não nos emboscar, vamos ouvi-la. E se esse ataque planejado for real, nós cooperamos. Depois disso, lidamos com ela. Ela traiu seu povo. Terá que responder por isso. Seja discreto. Pode ter arqueiros escondidos aqui. Lá está a casa de apostas. Nenhum mongol. Que dê pra ver. Pare aqui. Aquelas pedras à direita. Vou me posicionar lá. Daí você... Sentente, Kawa. Jin! Se eu estivesse aqui pra matar vocês, já estariam mortos. Droga. Venham aqui. Fique esperando aqui fora. De jeito nenhum. Fique alerta. Sempre tão convencida de si. Isso você nunca teve que me ensinar. Seus arqueiros planejam atacar. Onde e quando? A Baía de Umugi. Estão indo pra lá. Por que está contando? O Kahn me traiu. Então chega de arqueiros. E se não ajudarmos a detê-los? Vão massacrar a Baía de Umugi. Eu não acredito em você. Não haja. E veja o que acontece. Droga. Os mongóis me seguiram. Droga, Tomoe. Tomoe, você nos traiu. Eles parecem, meus amigos. Os mongóis me seguiram. Tosho! 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 Chega de armadilhas, Tomoe. Não foi uma armadilha. Tô contra os mongóis, sensei. Pra nos enganar. Pra baixarmos a guarda. Se eu quiser acertá-lo com uma flecha, você não pode me deter. Chega. A Baía de Umugi pode estar sob ataque. Temos que ir. Certo. Temos que ir. Mas se Tomoe der um passo errado, eu acabo com ela. Vocês dois? Por aqui. Por aqui. Salvar a Baía de Umugi não vai compensar seus crimes. Eles me forçaram a matar seu povo no Forte Nakayama. Eles estavam sendo torturados. Eu ofereci uma morte rápida e sem dor. E os mongóis me pouparam. Não vou pedir desculpas por sobreviver. Patrulha, mongóis. Sim, socorro. Patrulha, mongóis. Mónimo! Qual a melhor rota para a costa? Nos virem indo pra Bahia de Umog. Podem alertar os arqueiros da Tumoi. De acordo. É melhor ficar fora das estradas. Vamos por este campo. Como acharam meu campo em Akashima? Seu povo me atacou. Nós rastreamos eles. Falei pra eles evitarem vocês. O plano era ter mais doze campos. Que bom que ignoraram suas ordens. Perdi o controle. Quando chegamos em Kush, eu não estava no comum. Mais à frente. Bem mais. Pegue-os. Tô, 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 tô! Tô, tô, tô! Tô, tô! Você parece o Sensei Shikawa. As árvores na margem do campo. Podemos descansar lá, escondidos. Aqui! Se abaixem! Mongóis em peso por aqui. Estão me caçando. Achei que tivessem me perdido. E por que não mencionou isso antes? Mencionei agora. Ficamos aqui até a noite chegar. Usaremos a escuridão a nosso favor. Eles não atacarão a Bahia antes disso? Não. Vão colocar arqueiros. Pra ninguém sair. Planejar o massacre. Descansem. Vou fazer a guarda. Tomoe, vá na frente. O Sensei e eu seguimos você. Pra você me apunhalar nas costas? Se os mongóis a virem primeiro, nos esgueiramos e matamos eles. Vamos lá. Fiquem perto. Não perca ela de vista, Sakai. Eu ouvi, Sensei. Ótimo. Guarda as mongóis à frente. Jin, você fica com um. Vou olhar o outro. Tem mais vindo. Se escondam. não. Um. Não perca. Não perca. Sensei. E aí? Aham. Não perca. Não perca. Não perca. Sensei. A CIDADE NO BRASIL Uma flash, um abate. Você matou aquele último com o tiro do sobrevôo do Falcão, Sensei. Viu isso? Você também mudou sua técnica. Eu abaixo a mão direita. Quando você solta... Hum, que interessante. Ninguém disse que seria fácil. Se tiver uma luta aqui, seus arqueiros serão alertados. Atacarão antes de chegarmos à Bahia. Não podemos arriscar. O que você acha, Sakai? Me sigam. Não fiquem pra trás. Não fiquem pra trás. Não fiquem pra trás. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso?